Segundo uma zombaria no circuito de Hollywood, o roteirista do filme King Kong ofereceu o script a um diretor que gostou, mas fez apenas uma sugestão, vamos tirar esse macaco gigante. Erroneamente, tem muitos que torcem o nariz para a iniciativa de produzir vinhos sem álcool. Alegando que seria como tirar o gorila do filme e o roteiro perderia a graça. Felizmente, os bons negócios das vinícolas que eliminam o álcool, preservando aromas, sabores e glamour, provam o contrário. As vendas anuais do vinho sem a substância álcool alcançaram cerca de 36 milhões de dólares, sendo um dos setores de maior crescimento em percentual no ramo de bebidas profissionais. Olho no olho. Por que essa é uma boa notícia? Por várias razões. A principal é que a preferência não alcoólica tem nos jovens alta adesão. Saliento que suco de uva e vinho não são a mesma coisa e os exigentes consumidores sabem disso. Podemos vislumbrar, então, a fantástica esperança de um mundo melhor em que os efeitos danosos desse tipo de bebida sejam substituídos pela graça, elegância e satisfação de apenas degustar um líquido saudável sem contraindicações. Uma geração sem álcool pode transformar o mundo num lugar melhor.